O que tem é falar para a pessoa, vai dar certo, luta, vai dar certo, vai dar certo. É legal, mas na prática, nem sempre dá certo. Porque para dar certo é necessário ter um trabalho muito intensivo, um foco e uma determinação fora do comum, para que você alcance o seu resultado. Então só dar certo algo na sua vida, se você tiver muita persistência, muito foco, muita determinação. Então é o seguinte, não desista, lute. Por mais que haja momentos difíceis, por mais que haja alguns tropeços, você não pode deixar de lutar. Tem que sempre acreditar que você é capaz, que você nasceu para ser vitorioso, nasceu para dar certo. Então dá certo se você fizer por onde dá certo. Não desista, lute, busque a todo custo o seu sucesso. As alternativas sempre vão haver, as oportunidades sempre vão haver. Mas a escolha é quem faz é você. Então faça a escolha certa.